Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. Hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então já chega, deixando aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando sobre Gustavo Scarpa? Acabei de subir uma matéria lá no meu Instagram, acompanhe comigo essa manchete. Apesar de estar jogando com frequência no time titular do Galo, só agora o meu campista Gustavo Scarpa atingiu 100% do seu condicionamento físico. Segundo informações do Departamento de Fisiologia do Clube, o jogador chegou com a condição física bem abaixo dos outros atletas e por isso está demorando a engrenar no Galo. A tendência é que nos próximos jogos aconteça uma grande evolução no seu futebol e que ele possa ajudar mais a equipe dentro de campo. Galera, é o seguinte, muita gente quer saber por que o Scarpa ainda não atingiu o seu melhor nível, por que o Scarpa ainda não conseguiu fazer aquele jogo top com a camisa do Galo. Ele vem evoluindo na movimentação e nos passos nos últimos jogos, mas ainda não é nem de longe aquele jogador do Palmeiras. O meu amigo Lucas Tanaka descobriu em contato com fonte do Departamento Médico, do Departamento de Fisiologia do Galo, que ele chegou no Atlético se recuperando de uma lesão. Primeiro ponto, ele vinha jogando na Grécia, mas ele recuperava de uma lesão. Aí ele chegou no Galo, terminou essa recuperação e começou a se condicionar fisicamente e tudo isso dentro dos jogos. Então, só agora, só agora, exatamente essa semana que o Scarpa conseguiu atingir, segundo Departamento de Fisiologia do Clube, 100% do seu nível físico. Agora, a expectativa é que ele possa render muito mais, que ele possa crescer juntamente com o time, que ele possa ajudar o Galo ainda mais. Já que a gente sabe, o Scarpa jamais vai desaprender a jogar futebol. O Scarpa é um cara muito importante, muito cerebral, tem um passe muito açucarado, a bola aérea, o Filipão tem que aproveitar mais. A gente via muitas assistências do Scarpa com a bola aérea, o Filipão tem que saber extrair isso do Scarpa, posicionar ele de uma forma melhor, aproveitar ele nas bolas paradas, principalmente nos cruzamentos, nos escanteios, em algum, até mesmo falta. A gente sabe que o Hulk bate falta muito bem, mas está na hora também do Hulk dividir um pouco essa responsabilidade, que o Scarpa bate muito bem na bola. Então, eu acho que é só uma questão de ajuste agora que ele atingiu o seu ápice físico, é atingir também esse 100% tecnicamente. Quando o Scarpa engrenar, a galera esquece. O Paulinho já desencantou, o Hulk já vem bem na temporada, é questão de tempo, né, para juntar esse quarteto aí, que eu acho o quarteto ideal para o Galo. Scarpa, Alisson, Paulinho e o Hulk, daqui a pouco o Zarate está voltando, a tendência é que o Galo venha crescendo bastante no decorrer dessa temporada. E você, qual é a sua expectativa para esse time do Galo, quando todo mundo estiver no seu melhor nível? Comenta para mim aqui embaixo, antes de trazer agora a segunda informação, eu vou te dar uma dica, na verdade, para você, uma dica para a live especial. Você que tem carro e tem moto, está precisando proteger o seu veículo, galera, não deixa para a última hora. Eu indico para vocês a APPS Proteção Veicular. Meu carro é protegido pela APPS, eu tenho muita credibilidade, segurança e confiança na APPS. Na APPS você pode confiar, não espera ficar na mão, ser mal atendido, aquelas burocracias das empresas para você mudar para a APPS, não. Sabe por quê? Você vai ganhar adesão gratuita, combinado? Você que falar que foi indicação do Galo Tube, do Ricardo Alencar, que é do Galo Tube, vai ganhar adesão gratuita, não vai precisar sair de casa e receber ninguém para fazer a vistoria. Vai ser uma vistoria 100% online, seu primeiro boleto só depois de 30 dias. Você vai pegar o telefone agora, vai entrar em contato com a APPS, vai aparecer na tela o WhatsApp, vai aparecer também aqui embaixo na descrição e no comentário fixado um link. Você vai fazer a cotação do seu carro e da sua moto, até mesmo você que já é protegido por uma empresa, galera, olha nos meus olhos, muda para a APPS enquanto é tempo. É a melhor de BH em região metropolitana e atende também em todo o Brasil. Tem assistência 24 horas e muitos outros benefícios que você vai conhecer entrando em contato. Combinado? Vou esperar o seu contato. Agora, sem mais delongas, vamos falar aí do meio atacante Bernat. Galera, eu estava analisando algumas pautas para trazer para vocês e descobri que o Bernat está destruindo, ele não está arrebentando não, ele está destruindo lá na Grécia. Está na tela para você a manchete que eu subi para o meu Instagram. Inclusive, quem não me segue, galera, me ajuda a bater 50 mil. É um grande sonho que eu tenho, bater 50 mil seguidores no Instagram. Falta pouco aí, já estou com 48 mil e 300. Se todo mundo está assistindo esse vídeo, correr no Instagram e me seguir, a gente bate essa meta rapidamente e vou fazer um mega sorteio para vocês. Combinado? Vamos lá então. Depois que foi anunciado pelo Atlético, o meio atacante Bernat simplesmente deslanchou na temporada atuando pelo Panath Knights. O atleta já vinha jogando bem pelo seu clube, mas após a oficialização da sua chegada ao galo no meio do ano, os números do jogador dispararam. Galera, o Bernat já vinha bem. Mas depois que ele foi anunciado, ele começou a destruir ainda mais. Já são seis jogos depois que ele foi anunciado. Quatro gols, seis assistências. Quatro gols, seis assistências, 23 passos decisivos e cinco grandes chances criadas. Agora fica a pergunta. Será que do mesmo jeito que ele está arrebentando lá no Panath Knights, ele vai arrebentar no galo? Galera, eu estou muito ansioso para a chegada do Bernat, porque é um cara que conhece o clube, sabe o tamanho da cobrança que vai ter de jogar no Atlético, sabe a expectativa que a massa tem no seu retorno. É um cara que prometeu voltar novo e está voltando com apenas 31 anos. Tem muita lenha para queimar no futebol brasileiro. E vem jogando muita bola lá na Grécia. É claro, o nível grego é um pouco menor, sim. Mas no futebol brasileiro, eu acho que o Bernat vai sobrar um pouco. Se o Filipão ou o técnico estiver no galo, porque eu não acredito que o Filipão fique até o final da temporada. Eu vou torcer para o galo jogar. Se ele acertar o time do galo, beleza. Mas até o momento não acertou. Não é uma vitória contra o América que vai esconder todos os problemas e as temosias do Filipão. Mas tudo bem, vamos torcer para dar certo e o Filipão souber usar o Bernat da maneira correta. Sem ser aquele ponta que vai pegar a bola no meio do campo e levar dentro do gol. Ele não é esse jogador mais. É aquele jogador que joga como Paulinho, perto do gol. Vai dar um drible ali, uma espetada. Vai colocar o Hulk na cara do gol. Um outro jogador vai chutar. Ele é esse cara que joga mais perto do gol agora. Pode jogar por trás do centroavante ou então ali na lateral do campo, mas perto do gol. Ele não é um ponta que vai ficar correndo atrás de ninguém não, tá gente? Mas isso aí é uma questão do Filipão resolver. Aí o que acontece? Se souber utilizar o Bernat, eu acho que ele vai agregar e muito nesse time do Atlético. Qual é a sua expectativa para o Bernat? Comenta para mim aqui embaixo. Você que não deixou o like ainda, está na hora de deixar o like que eu vou fechar o vídeo trazendo uma grande informação e que eu não esperava. Depois da chegada de Escapa, Bernat e Palacias, eu acho que o Galo ia dar um tempo nas contratações. Mas Rubens Menin concedeu uma entrevista recentemente e falou sobre mais reforços de nível no Atlético. Está na tela para você acompanhar comigo. Mais uma manchete do meu Instagram. Rubens Menin foi questionado em entrevista recente sobre a possibilidade de novas contratações no Atlético. Ele falou o seguinte, abre aspas, agora a palavra do Rubens Menin. O Atlético não pode contratar qualquer coisa porque trocar seis por meia dúzia não dá. Tem que vir alguém que faça a diferença. Tem que procurar com inteligência, igual foi feito com o Bernat. Então é um negócio que a gente quer trazer mais um ou dois que façam a diferença. A minha pergunta para você é o seguinte, o que você achou das palavras do Rubens Menin? Ele falou que quer reforços de nível. Nível do Bernat, por exemplo, que para mim é um bom nível para o futebol brasileiro. Ele falou que não adianta trocar seis por meia dúzia. E a informação que chega é que vai ter saídas no Atlético. A janela mesmo, ela fecha mesmo. Aquela janela que não tem como mais contratar e não tem como mais sair jogador dia 19 de abril. Ela vai voltar a abrir para os clubes que jogaram estaduais. Está dia 1º de abril. Vai ter do dia 1º ao dia 19. O Galo, por exemplo, pode buscar jogador dentro do futebol brasileiro que disputou estadual. Então, vai abrir de novo essa janela. O Galo está de olho no Robert. Ontem eu fiz um vídeo específico falando dele. Volta no canal para você assistir. Mas não vejo o Robert como esse jogador de nível. É uma aposta boa. Sim, jogador que está arrebentando. Mas nível do Bernat não é. Então, dentro do futebol brasileiro, eu acho que o Galo dá para garimpar ainda alguns jogadores. O Galo fica de um centroavante nato ainda. Kardec pode estar de saída. Lateral direito, eu traria mais um para ser titular. O Mariano é um cara muito bom, mas a questão física dele atrapalha. Tem a questão também envolvendo outros jogadores do Galo que ainda não atingiram o seu melhor nível. Zaqueiro é muito importante trazer. Eu estou apurando a informação do Júnior Alonso, mas a verdade é que precisa de alguns ajustes esse elenco. De jeito que está, eu acho que não dá para ir tão longe assim da maneira que a gente quer. Mas eu quero deixar essa aí para você comentar aqui embaixo. Eu sempre estou lendo os comentários. Pode comentar à vontade. Estou lendo a opinião do torcedor. Deixa o like antes de sair do vídeo. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.